Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a sinusite. Você está sofrendo com sinusite? Você tem sinusite? Pessoal, eu tive sinusite e eu sei muito bem como é que é. Então fica comigo nesse vídeo até o final. Não pula nada para você não perder nenhuma dica. Pessoal, a sinusite é um problema muito sério que precisa ser tratado. Eu tive sinusite e a sinusite é uma doença respiratória que é uma consequência, muitas das vezes, de uma gripe mal curada. Às vezes a pessoa relaxou, não tratou direito aquela gripe, aquele resfriado e acaba que inflama todos os seios da face da pessoa, fica tudo inflamado, tudo cheio de secreção, tudo cheio de pus, tudo cheio de catarro e é onde é a tal da famosa sinusite. Pessoal, isso é terrível porque a pessoa não consegue dormir à noite direito. Durante o dia ela não consegue trabalhar. O poder de concentração dela é praticamente zero, ela não consegue estudar. Se ela tiver que fazer alguma atividade onde ela tenha que abaixar a cabeça, aí mesmo é que as coisas complicam. Tá, pessoal? Então, assim, eu estou dando uma pincelada por cima assim, porque eu sei muito bem como é que é. E se você está se identificando com o que eu estou falando para você, então já se inscreve aqui nesse canal, deixa o sino das notificações ativado, deixa o seu like para que você possa receber os próximos vídeos. Pessoal, chega de andar nas filas de hospitais aí, de posto de saúde, pessoal. Eu já fiz isso, eu já, por não conhecer, por não ter conhecimento, ficar horas na fila de um hospital, tá? Para ser atendido uma demora danada e você já com aquele problema, aquela dor de cabeça terrível. E aí chega no final da consulta, o médico olha para você, diz que você está com isso, com aquilo, escreve lá alguns medicamentos, você vai procurar no posto de saúde para pegar, muitos daqueles medicamentos não tem, o SUS não fornece, você sabe como é que era. E depois você vai na farmácia, o medicamento é caro para caramba, talvez, às vezes, você nem tem o dinheiro para poder se tratar. Pessoal, aí é onde entra o eucalipto. Depois que eu conheci o eucalipto, pessoal, eu me curei da sinusite, tá? Não foi da noite para o dia, não foi do dia para a noite, levou alguns dias fazendo tratamento. Pessoal, o eucalipto, você pode encontrar em qualquer lugar aí na zona rural, na área urbana também tem, tá? E por acaso, se você não conseguir assim, arrancar lá de uma árvore, até eu quero agradecer um rapaz lá da obra que me forneceu, muito obrigado, tá? Agradeço você se você estiver assistindo o vídeo. Pessoal, se você não conseguir assim arrancar de uma árvore, você pode comprar nas lojas de produtos naturais, tá? Lá também tem para vender. E é bem baratinho, inclusive. Pessoal, o eucalipto, ele tem na composição dele o eucaliptol, tá? O eucaliptol, ele aumenta a imunidade da pessoa. A pessoa que está com a sinusite, ela está com a imunidade muito baixa, tá? E a primeira coisa que ele faz é aumentar a imunidade dela. E na sua composição, nas suas outras propriedades que tem, ele, inclusive, ele não é só bom para sinusite, como para rinite, para asma, para bronquite e essas outras doenças respiratórias que existem por aí. Pessoal, ele limpa totalmente o seu pulmão, tá? O eucaliptol que tem na folha do eucalipto. Como que faz para usar? Pessoal, pega ele assim, pega um punhado na sua mão assim, esmaga bem. Era assim que eu fazia, pessoal, esmaga bem. E daí você respira, fica respirando isso aqui por vários minutos. Você vai ver como é bom. Eu vou só fazer uma demonstração para você, olha. Pessoal, isso aqui é o mesmo que você pegar uma... Sabe aquela lata do Vick? Pois é, aquela latinha de Vick que é cara para caramba. É a mesma coisa, você olha. Pessoal, isso aqui é maravilhoso, pessoal. Essa é uma das maneiras de você usar. Qual que é a outra maneira? Você pode esperar a folha secar para você fazer o chá, tomar o chá aí umas duas vezes por dia, tá, pessoal? Existe uma outra maneira também que você pode ferver essas folhas aqui e daí botar uma toalha sobre a cabeça e fazer a inalação daquele vapor, tá? Cuidado para não estar muito quente, tá? Espere esfriar um pouquinho, fazer a inalação daquele vapor que ele vai entrar pelos seus pulmões aí e vai limpar tudo, tudo mesmo. Pessoal, e uma outra dica que eu vou dar para você, você pode comprar também nas lojas de produto natural aí aquele óleo essencial do eucaliptol, tá? O óleo do eucalipto. Você pode botar ele naquele aromatizador de ambiente, sabe? Aquele que você liga lá na tomada, ele fica jogando uma fumacinha para cima, tal. Pinga lá duas, três gotinhas desse óleo e ele vai expandir esse aroma para a sua casa aí toda a sua família vai respirar esse aroma do eucaliptol aí e vai ser bom para todo mundo. Tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha ajudado vocês. mas se você chegou comigo até o final, você está aí comigo agora, nesse momento, eu vou pedir para você, compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que está passando com esse mesmo problema aí, tá, pessoal? E pede para ela assistir o vídeo até o final, beleza? Forte abraço a todos vocês!